Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, olha só, de Ark Fjordur. Eita nóis, ó o bicho pegando aqui. Pessoal, seguinte, hoje eu tô começando um vídeo diferente, deixa eu dar um pisão aqui, que minha nossa senhora. Que é o seguinte, eu tô começando o vídeo já fazendo um farm muito doido aqui com o Tarbossauro, porque no vídeo de hoje a gente precisa de muita comida. E não só isso, eu também tô com fome, né? Olha quanta vaca a gente vai matar aqui. Mas o principal, gente, eu preciso caçar um Rex aqui rapidão. Pode ser qualquer Rex, só pra gente poder fazer uma isca, porque hoje, olha aí, cara que bicho lindo, né? Enfim, hoje é dia de Taming, beleza? E antes disso, ó, eu tô quase, gente, quase, quase, quase no nível 100. Quando a gente chegar no nível 100, eu vou desbloquear uma cela muito legal pro Tarbossauro. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou assar uma carne aqui que eu tô com fome. Segunda coisa, eu vou fazer aqui algumas iscas, pode ser com essa carne normal mesmo, beleza? E terceira coisa, eu vou precisar então caçar esse Rex. Tem que ser tudo muito rápido hoje, tá, gente? Rapidones, beleza? E daí a gente já sai... Ah, peraí, eu já tenho Rex bait. Hum, tá. Pra não dizer que eu não fiz nada aqui, eu vou ainda, ainda assim eu vou caçar o Rex que eu falei, tá, gente? Só pra gente não ficar sem. E outra? E outra? Calma aí que não acabou a nossa jornada aqui ainda, tá? Eu vou tentar, na verdade, fazer iscas com Prime, galera, que a gente já tem aqui. E eu vou fazer... Cara, estraga muito esse negócio, né? Caraca, velho, que bizarro. De qualquer maneira, vamos lá. Vou fazer aqui algumas iscas com isso daqui, outras não, tá? Outras eu vou levar na mão pra caso a gente precise a gente faça isso. Muito bem, então, gente. Então, enquanto a gente faz isso, olha só. Deixa eu fechar só o portão aqui. Tenho que pedir pra vocês aí deixarem o like nessa nossa série que tá insana, tá, gente? E outra? Eu já vou começar a fazer o preparativo, galera, pra gente domar criaturas mais insanas ainda. Pô, Yoshi, tem criatura mais insana que o Tarbossauro? Tem. Só digo isso, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu até esqueci. Hoje a gente vai atrás de um Shadow Mane. Porque o Shadow Mane, galera, é uma criatura super forte. E outra? Ele é rápido e ele é pequeno, então ele é muito bom, tá? O ideal é que a gente domasse até duas hoje, tá? Mas vamos ver, eu não sei se vai dar, tá? Requere combate? Sim. Então, por isso que eu tô levando o Tarbão. E eu acho que as minhas flechinhas estão prontas. Show de bola. Cara, eu acho que eu... Eu vou guardar essa carne na geladeira. Porque eu acho que eu não vou usar tudo isso aí, não, tá? De qualquer maneira, vamos lá, gente. Cadê o morcegão? Esse aqui é o mais rápido? Bora, então? Bora, garoto. Vamos achar um Rex por aí. E daqui a gente já vai direto atrás do Shadow Mane, beleza, gente? Vamos que vamos. Seria interessante a gente fazer o seguinte... Eita, temos um vizinho aqui, galera. Caraca. Opa, opa, opa. É um Acroquantossauro ali, né? Tá. Acro não... Na verdade, o Acro... Agora... Ó, na verdade sim, ó. Serve Spinosauro e Rex, galera. Porque a gente pode usar também a crista do Spinosauro. Inclusive, gente... Por falar em Spino, que não tem nada a ver com isso... Cara, aqui... Tem muito, muito, muito Deinosucos, galera. Tô louco querendo tomar um Deinosucos aí, tá? E outra. Olha o tamanho da mansão do Castor aqui, ó. Eu vou roubar isso aqui, véi. Eu vou roubar, é claro que eu vou roubar. Joga tudo fora. Corre, Berg, que eles vão vir, hein? Oi! Tá, pega, véi. Vieram mesmo. Cara, é muito loot que a gente consegue. Beleza, então. Tá começando o dia. Novamente, galera. Peço aí, reforçadamente, pra vocês deixarem o like enquanto a gente sai e farmar aqui bonitamente. E assim, ó. Também, se a gente não achar um Rex ou um Spino, que eu acho difícil, não tem problema, tá? O que importa é o seguinte, pessoal. Nem é nessa região que a gente vai buscar Shadow Mane. Apesar de... Pode ser que a gente encontre algum por aqui e tal, né? Mas eu vou pra outra região, tá? Essa é a minha ideia. Opa! Ih, rapaz! Mas é Indominus Rex. Aí não, hein? Daria. Domination Rex. Daria pra matar ele? É melhor não, né, gente? Melhor não mexer com quem tá quietinho aí. Poxa, gente. Sempre tem Rex nessa área. Hoje, infelizmente, não tem. E eu acho que deu uma bagunçada aqui, galera. Por conta dos Dinotérios. Tinha muito Dinotério aqui. Olha que Argentavis linda. E eu não sei o que aconteceu com eles. Será que eles sumiram? Pode ser, né? Enfim, vamos continuar andando. Tem muita Argentavis. Eu não quero entrar ali para dentro da Redwood. Ali tem uma basezinha também, né? Inclusive, a gente nunca adentrou na Redwood, né, gente? Eu acho que vale a pena a gente fazer isso com o Shadow Mane quando a gente tiver ele. Porque ele é rápido e a gente consegue atravessar, na verdade, a Redwood em um instante só. Olha, eu tô aqui novamente perto da minha base. E vou continuar, galera. Vamos que vamos, hein? Não é possível. Cara, direto tem Rex me atacando lá. Hoje não tem. Que maravilha, hein? Ali no laguinho também, direto tem Espino. Hoje não tem. É eu falar na criatura, parece que ativa um filtro. Que o Ark remove tudo, né? Bom, deixa eu ver se tem Espino neste lago. Olha lá, ó. Falei o nome precioso e não tem. Que doideira, né? Vamos recuperar a estamina. Ó, o Iguanodonte atravessando a ponte. Até rimou. Pessoal, seguinte. Eu tô rodando aqui faz horas e não achei o que eu queria. Mas olha o que eu achei aqui. Um R Giga muito lindo, velho. Só que ele é nível baixinho. É aquela tristeza, né? Criatura bonita. Minha cadeira tá caindo. Olha... Meu Deus do céu, pera aí. Pera aí, pera aí. Tem que olhar ali melhor. Olha isso aí, gente. É ou não é lindo esse Giga? Fala aí nos comentários. Caramba, velho. Que cor absurda. Opa, tem mais um Giga ali. Nossa, que... Nossa! Ah! Nível máximo, galera. Só porque eu tava falando. Eita, pega, gente. Eita, pega, gente. Olha isso. Cara, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mudança de paradigmas total aqui. Será que a gente consegue domar esse... Ah, gente. Mas vai ser muito difícil. Ele tem 80k de vida. Pode ser que a gente até morra querendo enfrentar ele. Mano, esse é top, hein? Seguinte, ó. Deixa eu ver onde que eu tô. Eu tô com medo de enfrentar ele, falando bem a verdade, tá? Eu vou lá pra casa e eu vou ver se a gente consegue domar o R Giga, gente. Só que eu acho que a gente não tem level ainda pra domar ele no Immersive Tame. Mas se a gente tiver, eu cogito, hein? Eu cogito. Então, partiu. Olha, gente. A minha base não tá das melhores, mas tá bem bonitinha quando a gente vê de longe aqueles dinotérios ali. Tá bem legal. Enfim, vamos ao que interessa. Agora é a hora. Giganotossauro. Aqui, ó. O R, né, no caso. Precisa de combate? Sim. Porém, pessoal, a gente precisa de um coração de Giga pra fazer a isca. E outra. Ele só come a Raw Muton Bait, ou seja, a carne de cordeiro ou a Extraordinary Kibble Bait. Cara, legal. Sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que eu não tenho aqui ainda, ó. Kibble. Esse negócio aqui, ó. Fósforo. Eu preciso de fósforo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Cara, isso daqui, basicamente, ajuda a gente a fazer as Kibbles. Hoje eu não vou domar aquele Giga, gente. Porque realmente Giga é uma criatura um pouquinho mais complicada. A gente tem que estar um pouquinho mais preparado, tá? Mas vocês percebem que agora eu já vou ter tudo o que a gente precisa, ó. Quer dizer, tudo não, né? Mas eu posso ir me preparando. Por exemplo, eu quero fazer uma Kibble, que é essa daqui, ó. Ah, é difícil fazer esse treco, velho. A gente faz as Kibbles e depois... Ah, entendi. Eu achei que era mais fácil. É mais fácil a gente caçar cordeiro, né? E aí, mano? Vambora? Então é o seguinte, pessoal. Eu já dei muita volta. Não achei nenhum Rex, por incrível que pareça, tá? Dei uma volta bem grande, por sinal. Ou eu tô cego, não sei, tá? Mas eu já vou pro local que eu quero atrás dos incríveis Shadow Mane. Shadow Mane, que sim, é uma criatura que bate de frente com o Giga. Pelo menos eu acho. Se a gente estiver em casal ainda, melhor ainda, tá? Então, ó. Deixa eu me afastar, porque a gente vai fazer uma viagem, tá? Deixa eu chegar na casa desse Manolo aqui. E aí, meu parça, beleza? Ó. Com licença. Cozinha, bonitinha dele também. Mas, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai pro reino de... Pra onde, pra onde, pra onde? A gente vai para Asgard. Bora? Partiu. Aqui estamos. Uma longa... Caraca, a gente já veio direto na área dos Gigas, gente. Eu coloquei o lado, se eu não me engano, leste. É. E a gente veio parar direto na área que eu quero, que é essa área roxa. Tem louva-a-deus aqui, velho. Minha Nossa Senhora. Tá. Temos que tomar cuidado, gente. Porque, olha ali, ó. Tem Criolofossauro. Pegamos uma espécie aqui bem alta. Nível bem alto ainda. Cara, hoje é o dia que tá aparecendo muito bicho nível alto. E criatura legal, tá? O Criolofossauro é muito bom. Mas aí que tá. E o Shadow Mane que a gente quer? Será que a gente vai achar um nível alto? Tem que ter, né, gente? Tem que ter, tem que ter, sim. Ó, outro Criolofossauro. Ah, não. Esse aqui é um... R Galvarex? Tá pego. Eu nem sabia que tinha R. Mano, me aguarda. Que esse aí, gente, ó. É um dos meus próximos Temings, tá? Essa criatura aí é bem bacana. Muito bem. A gente pode vir aqui ou naquela floresta vermelha, gente. Eu tô achando que lá é um local menos pior. Porque, assim, aqui... Você vai ficar afogado, meu amigo. Tem um Quentrossauro lá embaixo. Enfim, aqui até tem, gente. Mas vocês viram. Tem Galvarex por perto. Tem Criolofossauro, que é um bichinho que pode encher as paciências, né? Então, eu acho que pra lá tem mais herbívoro e tudo mais. E tem Shadow Mane, tá? O Shadow Mane gosta de água. Então, lá também tem. Vamos procurar lá. Mais Galvarex aqui, ó. Tão vendo, ó? Mais R Galvarex, né? E tem Shadow Mane ali, ó. Agora que eu vi, ó. Putsch, a vida. Tem dois Shadow Mane. Uh, tem um 140. Meu Deus do céu, que maravilha. Tá. Só que eu não vou pegar o primeiro que eu vi, gente. Eu vou escolher agora, tá? Só que aqui, a gente está numa região complicada, digamos assim, né, gente? Vocês viram ali que tem um Galvarex por perto. É ali que é o problema. O problema é Galvarex, tá? É isso. Aqui a gente tem dois... Ó, esse Tiranossauro aí que eu queria. Eu deveria ter vindo direto pra cá, né? Enfim. E agora? Deixa eu estudar a região, beleza. Olha, gente. Aqueles dois... Estão bem interessantes. Só que eu... Eu só não posso deixar... Os outros se intrometerem na briga, gente. É isso, tá? Eu vou tentar pegar... Deixa eu ver se for um casal. Perfeito. Apesar de um ser nível baixo, mas também não tem problema, tá? Vamos dar uma olhadinha. Opa. Opa. O bom é que eles... Eu gosto de Shadow Mane, galera. Porque eles ficam quietinhos na deles, né? Eles não vão tretar. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cadê eles? Quer ver que... Porque só... Ó. Tá quietinho aqui. O Galvarex tá lá. O outro, na verdade... Sei lá onde é que tá o... Ah, estão os dois aqui. Sei lá. Eu, gente. Eu não tô vendo mais nada agora. De qualquer maneira... Se liga, minha gente. Eu acho que alguém morreu ali. O Louva-A-Deus matou alguma coisa. Vamos tentar fazer a brincadeira, tá? Eu tenho três aqui, dessas flechas. Só que eu não posso vacilar, gente. Eu tenho que ir com calma. Porque eu posso atrair a isca errada se eu fizer bobagem, né? Então, ó. Primeira coisa. Coloca esse cara aqui. Nossa, esse aqui tá perigoso, velho. Minha nossa senhora. Agora recolhe esse maluco. Tá muito perigoso, tá, gente? Só pra constar. Não que eu não confie no nosso querido Tarbo Rex. Confio. Mas sabe como é. Ó. Mano. Opa, opa, opa. Pior que os dois acordaram, velho. Eu nem vi se era casal. Ó lá. Ele me desafiou, galera. Tu me desafiou, seu parça. Aí. Nossa! Calma! Começou a briga. Uhul! Desafiando o Shadow Mane. Galera. Ô, ele bate forte, hein? O outro eu acho que eu vou ter que acabar matando, gente. Sem não, hein? Calma. Sai. 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 Toma. Mais uma. Mais uma. Aê. Beleza. Só que eu tenho que tomar cuidado com o outro, gente. O outro ali, ele não pode querer tretar comigo. Muito bem. Agora é a hora da gente jogar Prime, né? Ele tá quietinho, pessoal. Mas a gente tem que tomar cuidado porque esse tipo de criatura, às vezes, mesmo quieto, ele é agressivo, tá? A gente não pode ficar bobeando, não. E outra. Eu tenho que jogar muita Prime aqui, só que eu vou acabar atraindo outra criatura, gente. É inevitável quase, tá? Deixa eu ver como é que tá o Tame. 38%. Tá, eu já enchi aqui de Prime. Nem sei se ele vai comer tudo isso, né? E é claro que eu vou fazer o seguinte, ó. Tentar dar na boca dele. Mano, o Galvahrex tá ali, ó. Vou ter que matar aquele Galvahrex. Shadowmane. Com licença, que a briga aqui é dos grandes. Toma, Galvahrex vacilo. Nossa, gente. Não chega perto, Shadowmane. Boa. Electrogel. Peguei uma parada, velho. Tá. Ai! Que isso, mano? Você tá louco? Tarbossauro não faz isso, velho. Imagina... Para, meu. Imagina se ele acerta o Shadowmane, gente. Que loucura. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Acariciar. Ai! Acaricia, acaricia. Olha que lindo, gente. Que lindo. Ai! Tá... Nossa Senhora, que susto. Ele não tá com fome. Cara, que lindo, gente. Que lindo. Ai! Tá, nós. Não! Não faz isso comigo, não. Caraca, mano. É o outro Shadowmane que foi tretar, né? São dois machos, galera. Então, assim... Para mim não vale a pena matar o outro, não. Domar o outro, não, tá? Só que o problema é esse. Eles vão ficar juntos, né? Mas... Ó, deixa eu matar o Beetle aqui. A nossa sorte é o seguinte, ó. Shadowmane, galera. Cara, dificilmente ele vem atrás da gente, né? Ele é uma criatura que demora pra agrar, digamos assim, né? Ó, vou colocar umas carnes. Tentar atrair ele pra cá. Ó. Ele tá vindo. O outro não pode vir, galera. Porque eu não posso bater nele, tá? Então, é isso que é o complicado. Vou tentando chamar a atenção desse. Ok. O outro deitou de novo. Vou jogar mais uma carne aqui. E vamos ficar de zóio. Vamos ficar de zóio. Puts, a vida. Você não vai dormir, né, meu... Não, vai dormir, né, cara? Você tá louco? Não vai dormir, não. Galera, eu tenho que chegar junto, velho. Tenho que chegar junto. Só que o outro... Olha que lindo. Aê, boa, garoto. Eita, pega, velho. Eita, pega, mano. Ele é muito bonito. Olha. E aí? Não posso alimentar ele. Opa, acariciar. Boa. Comeu aqui alguma coisa. Bom, já que ele tá comendo, gente, eu vou tentar jogar alguma coisa pra cá, ó. Pra tentar chamar ele mais pra cá, tá? Vou jogar duas. Dane-se. Não vai aí, cara. 87%, gente. E o pior, se o outro fosse feio, eu domava, gente. Mas não é. Ó, vai vir, vai vir. Cara, as caras que ele faz é muito assustador. Se liga. Olha o bicho vindo, moleque. Eita. Não parece que ele vai vir atacar, ó. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Mano, que olhar, hein? Ó. Caraca, meu. É nosso. Beleza, gente. Conseguimos domar o primeiro Shadow Mane. A gente ganhou até um bônus ali de escudo. Olha, gente. Eu até nem queria fazer isso, mas eu vou atacar esse daqui, ó. Sabe por quê? Porque ele vai me atrapalhar aqui e não vale a pena que ele... Ah! Não posso atacar ele? Ah, eu ganhei aqui um escudo de aliados. Então tá, não vou matar esse Shadow Mane, não. Mas eu queria achar uma fêmea agora. Vamos andando aí, vamos andando, tá? Se a gente não achar, tudo bem. Mas eu gostaria muito de achar uma fêmea top, galera. Shadow Mane é muito legal. E aqui sim a gente pode, então, ó. Vou até descer. Pra gente matar toda essa galera que tá aqui, ó. Inclusive, vou tirar no salto. Nossa, gente. Tá uma tropa ali contra o T-Rex, né? Tá, eu vou... Vou respeitar vocês, vai. Ah, vou matar esses aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Boa, Shadow Mane. Nossa, ele dá 63 de dano, gente. Cara, é muito pouco em relação ao Tarbossauro, velho. O Tarbossauro é muito mais forte. Se liga. Beleza, Shadow. Vamos que vamos. Não se arrisque demais. Boa, garoto. Ai, caraca, velho. O Rex ganhou a parada, velho. Nossa, mano. Olha esse estego com minha resistente, galera. Que isso. Quanto é que... Tiranossauro 140 levou, gente. Ele é lindo demais, mas... Cara, aqui não, hein. Todos contra o Rex. Eu preciso farmar o bracinho dele, velho. Matar esses Ankyla aí também que é bom, né? Sai daí, Ankyla Arada. Mata o Ankyla aí, por favor. Fizemos a limpa, gente. A dupla Tarbossauro... Ó, dois bracinhos de T-Rex. Ótimo, excelente. A dupla Tarbossauro e Shadow Mane é muito boa. Só que... Ela não é melhor do que uma dupla Shadow Mane e Shadow Mane, né? Daí é outro nível. Cuidado com o meteoro da paixão. Tá pesado o Tarbossauro. Que isso, velho? Vamos derrubar aqui um pouquinho de peso. E vamos indo, pessoal. Vamos indo. Que eu quero achar uma fêmea bacana aqui pra gente tentar domar. Se é que vai dar tempo, né? Muito bem. Poxa. Pior que agora a gente ir montado no Tarbossauro, galera. É lentão, né? Eita, nós. Olha a treta que a gente comprou aqui, gente. Eita, mais um Tiranossauro, velho. Mas esse aqui era nível baixinho. Mas pra mim não interessa nenhum nível, gente. O que interessa é que ele deixe a bolsa aqui pra nós, tá? Mais dois bracinhos de T-Rex. Mais flecha. E outra coisa, ó. Vamos tomar uma aguinha. Vamos comer uma carninha. Caraca, ué? Ah, eu coloquei aqui no seis. Boa. E vamos seguindo em frente. É brincadeira, velho. É carne me atacando. É de tudo. Pessoal, eu vim aqui por cima porque é o seguinte, ó. Ali embaixo tá cheio de Alossauro. Não é meu objetivo ficar farmando agora, tá? E daqui de cima a gente consegue ver, ó. Porque se tiver algum Shadow Man, a gente não pode chamar a atenção dele, né? A gente tem que chegar meio que... Literalmente na surdina, tá? Ó, mataram alguma coisa aqui, ó. Sei lá o que que era. Tá cheio de Argentavis. Temos aqui na frente uma Gacha. Opa! Tem Shadow Man ali na frente. Olha lá, galera. Uh! Temos uma fêmea. Maravilha. Só que agora é o perigo. Por quê? Essas Argentavis vão me atacar. Tudo que tá aqui, na verdade, vai me atacar. Eu vou fazer a limpa, tá? Começando aqui pela Gacha. Eu tenho que limpar a área, gente. Senão eu não vou ter sossego, ó. A Gacha, na verdade, é a que menos interessa. Mas o Shadow Man pode se interessar por ela, né? Por isso que eu ataquei ela. Os Alossauros, gente, com certeza, né? Toma. Toma. Ó, o Shadow Man. Bora aí me ajudar. Isso! Boa, garoto. Se eu domar, gente, eu quero... Ó, muitos likes aí, gente. Bora bater, sei lá, 5 mil likes nessa série. Será que a gente consegue? Eu acho que sim, tá? Então tá. Nossa, ele farmou até pedra, velho. Como é que é isso? Muito bem. Joga aqui um pouquinho de peso fora. E ele tá ficando fraco, gente. Então é o seguinte, ó, Shadow Man. Ó. O Shadow Man é bom que ele não se aproxime lá, gente. Porque ele tá agressivo aqui. Pode ser que dê ruim, né? Ataca aqui, ataca aqui. Bora, Shadow Man. Bora, bora, bora. Uh! Nossa senhora! Pegou de surpresa. Pegou de surpresa, aí tu já era, né? Então, Shadow Man, é o seguinte, ó. Fica aqui. E fica passivão, velho. De boa. Na verdade, até eu vou meio na surdina ali, gente. Que é aquele esquema, né? Vamos muito na calma. E, novamente, coloca a isca do T-Rex aqui. Do bracinho do T-Rex. Bora. Nossa, eu tô muito concentrado, velho. Ih, rapaz. Tem um monte de hiena ali que pode encher o saco, né, gente? Tá. Tentar jogar o mais próximo possível. Hum. Hum. Será que ele vai ver? Na pior das hipóteses, ele ignora, né? Vou tentar jogar mais uma, gente. É a última, tá? Não tem problema. Ó, ó. Opa, opa, opa. Vai se sentir desafiado, será? Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, mano? Esse bracinho de T-Rex aqui é meu. Vem, então. Beleza, gente. Deu certo. Nossa. Cara, o Tarbo Sauron é muito forte, velho. Ele é muito poderoso. Boa mordida no Shadow Mane. Toma, toma, toma. É uma fêmea do jeito que eu queria, pessoal. Perfeito. Mais uma. Nossa, a mordida vai ficando fraca do Tarbo. Aí. Beleza, gente. Mostrei quem é que manda na parada. E agora a gente... Não, carinha. Não faz isso. Não, 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 não. Negativo, velho. Não faz isso, não. Para, Tarbo... É, Tarbo Sauron não. Shadow Mane. Tu vai morrer, meu filho. Tu vai morrer aí e vai ficar bonito, ó. O negócio é encher de carne aqui, gente. Pra ele ficar por aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado. Vou até colocar você no passivo, cara. Que não pode atacar, tá? Opa. Olha que lindo, gente. Caraca, esse tá mais bonito do que o outro, ó. Olha. Que olhar, velho. Caraca, moleque. É muito top esse Shadow Mane. Cê tá louco? Ahn... Tarbo Sauron. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ficar aqui, ó. Care for. Vou cuidar dele. Eu tenho que tomar cuidado com o outro Shadow Mane também, que ficou lá pra trás, né? Eu acho que a gente não vai precisar dar mais carne pra ele, pessoal. Acho que já tá suficiente, tá? E aí? Tá desfilando aqui bonitamente. Já dei mais carinho. E o ideal é que a gente alimentasse ele, porque daí vai... Né? A gente dá mais afinidade aqui pra parada. Eu quero um casal, gente. Justamente pra gente poder fazer filhotes, tá? Isso aqui, pra mim, é o principal. Ó, comeu da minha mão. Ah, moleque. Boa, garoto. Não tá com fome ainda. E... É... Nosso! Beleza, gente! Cara, que alegria. Aliás, fica aí, Shadow Mane. Deixa eu buscar o outro, porque nós conseguimos domar dois Shadow Manes em um vídeo, pessoal. E o melhor de tudo... É um casal de nível 145, gente. Se eu não me engano, cada um deles é 145. Muito bom! E também, provavelmente, foram domados aqui com 100% de efetividade. Na verdade, vamos ver aqui, ó. Se foi mesmo isso que eu tô falando. Ó. Aí, galerinha. Ah, deixa o tatu aí, vai. Ó, esse daqui, então, é nível 210, agora que upou, né? Ah, esse aqui é 217. Então, ele era nível mais alto. Eu não sei que nível exatamente. Nossa, mas o macho, ele tem essa juba bem maior, né? Enfim, galera, tá aí. Espero que vocês tenham curtido essa criatura, gente. Na verdade, esses dois, pode ter certeza, vão ser aí o casal que vai dar origem aos filhotes que a gente vai usar até o final da série. Fica ligado. Pessoal, vou pedir de novo. Arrebenta o like aí embaixo, tá? Escreve aí, Shadow Mane. Quero ver quem é que vai escrever. Tamo junto. Quem escrever vai ganhar coração. Tamo junto. Valeu e fui! É nóis!